Vamos aprender como arredondar as bordas dos objetos sem usar um plugin, como um round corner, por exemplo. Isso vai ser fácil e rápido. Esta é a imagem que vamos usar como exemplo e vocês podem ver que não há arredondamento nas bordas. Isso também mata o realismo no vosso render. Arredondar as bordas é algo real e acontece na vida real. Nenhum canto é 100% reto, então vamos aprender como arredondar isso de forma leve, rápida e muito eficaz. Vou selecionar a textura onde eu quero aplicar o arredondamento e já aviso que é só um método que ele aplica na textura. que ele não arredonda a sua geometria aqui na viewport do SketchUp. com o Acet Editor aberto, vou adicionar um Bump. agora aqui no Bump troco o método dele, deixo em Local Space Bump. agora vou aplicar o mapeamento, que é este aqui, o Edge, aqui vou alterar a espessura, vou deixar um pouco mais fino, lembrando que quanto maior este valor, maior vai ser o arredondamento e quanto menor ele será mais sutil. Agora que aplicamos, vamos renderizar para ver como é que está, vou renderizar no modo Override Material para não demorar muito. E aqui podemos ver o resultado do arredondamento dos cantos, está muito bom e já dá um realismo mais acrescentado na minha cena. Como vocês podem ver aqui, já dá mais vida. Agora eu vou fazer um comparativo nas imagens. Notam que a imagem do lado direito está menos realista e a do esquerdo está mais realista, porque sim, tem o arredondamento que é algo que acontece na vida real. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou o Flátson Chavito e convido você a ver os outros vídeos do meu canal. Se você gostar do canal, subscreva e não esqueça de dar o like neste vídeo, se te ajudou. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.